Salve, rapaziada, beleza? É o seguinte, ó, cola aqui no Alambrado, deixa o seu like, siga a gente, ative o sininho e fala pra todo mundo que tem um canal que só fala do Coringão que é aqui o Alambrado Alvinegro, certo? Então cola no Alambrado e vai, Corinthians! Quando que ele tá aqui? Porque é verdade, não precisa nem falar isso aí que todo mundo sabe. Quem tem mais aí de 30 anos, talvez, porque o Miller ainda foi um pouquinho mais, né? Acho que chegou quase uns 40 anos, não sei, Miller, mas, cara, você foi um dos maiores atacantes que eu vi jogar, sem dúvida nenhuma, fez parte de toda a minha infância, um pouquinho mais velho do que eu, então você fez parte da minha infância, da parte que eu mais gostava de futebol, e você fez história no São Paulo, no Palmeiras, mas foi um dos caras, no Santos, foi um dos caras que jogou nos quatro grandes, né, velho? Boa noite, obrigado por estar aqui, você que é um grande amigo. Boa noite, Cascão, De Paula, amigos aí do Alambrado. Sem dúvida nenhuma, jogar naquela época que eu comecei, no começo dos anos 80, né, na categoria de base do São Paulo, já nas categorias de base tinha muita... A safra era rica, né, tinha muita abundância de grandes jogadores, e, para você ter uma ideia, eu era o quinto reserva na base do São Paulo, né, e os quatro na minha frente, era tudo seleção brasileira, quer dizer, então acho que a concorrência foi muito grande, né, e em todos os momentos da minha carreira, na Barra de São Paulo, no São Paulo, no começo de carreira, na seleção brasileira, eu tinha que competir com, só com jogadores assim, muito, muito acima da média, então, na minha época, eu fui obrigado a jogar em alto nível, era obrigado a jogar em alto nível, porque senão você não jogava. Ô, Miriam, você é nascido em Campo Grande, é isso? Bato Grosso do Sul. E você teve um início difícil, né, para até se tornar atleta, assim, eu estava vendo uma história, você contando, uma história do seu início de carreira, como é que foi lá em Campo Grande para você ter esse, essa possibilidade de virar o jogador de futebol, que a gente sabe de toda dificuldade, enfim. Você sabe muito bem, Cascão, olha, Paulo, que a maioria dos jogadores de futebol vieram de família pobre, né, e eu não fui diferente, né, minha família era muito pobre, meus pais trabalhavam para poder sustentar a casa, e os meus irmãos já maiores também, né, então, acho que, imagine só, eu, até os 15 anos de idade, dormia com os meus pais na mesma cama, né, então, para romper esse cordão umbilical foi, para mim, foi muito difícil, né, sair do meu comum mundo, né, e vir... Você é o mais novo? Eu sou o penúltimo, né, tenho o mais novo ainda, o Rodinei. E para sair, assim, debaixo da saia, ou debaixo dos braços dos meus pais, para mim foi muito difícil, eu chorava bastante, para ser um ano e meio em São Paulo, ou se é que existia já a depressão, eu já tinha depressão, porque um ano e meio com saudade dos meus pais, porque para mim tudo era tudo novo, quer dizer, eu ficava muito sozinho na concentração de São Paulo, porque no final de semana a gente não tinha dinheiro para fazer nada, né, e tinha que virar piolho de concentração, dormi na sábado e domingo, passava na concentração, e todo mundo que morava nas cidades circunvizinhas aqui em São Paulo, perto, e eu ia embora para as suas casas, e a gente que morava longe, a passageira cara, a gente não podia estar sempre reivindicando passagem para ir rever a família. Então eu fiquei um ano e meio mal mesmo. Essa história, na verdade, deve acontecer com muita gente, principalmente a boleirada muito jovem, começa a jogar muito cedo, porque essa distância... Eu fui assessor de empresa do Guarani naquela época que o Neto foi gerente, disse que ainda estava jogando, acho, não, com certeza estava jogando, e eu acabei acompanhando a vida de muitos meninos ali que estavam começando, entre eles o Alex, que brilhou no Inter, foi campeão da Libertadores no Corinthians, o Meia, muitos deles sofriam mesmo, então tem aquele negócio, só tinha um orelhão, na época estava começando o celular na sua, então nem existia nada... Não, na minha época era o tradicional orelhão, eu ligava a cobrar, não para a minha mãe, para a vizinha, porque minha mãe não tinha telefone. Tinha que chamar sua mãe ainda. Ligava a cobrar. Colocou nove na frente. Exatamente. Para ligar a cobrar. A cobra era isso, nove, meia, sete e o número. A molecada no Guarani tinha um esquema, não era ficha, já era aquele cartão, e eles tinham um esquema de raspar o cartão para dar crédito, é uma coisa que... O pessoal já era criativo na época, para fazer tempo. Olha lá, depois. Mira, então eu queria saber de você, nessa época que você chegou, que você está relatando em São Paulo, você ainda tem contato até hoje com alguns desses garotos que estavam com você? Alguns outros desses aí viraram realmente jogadores, outros devem ter parado, acontece com muitos deles, mas até hoje você tem contato com algum deles ainda? Na base do São Paulo? É, logo que você chegou aqui, essa primeira molecada que você encontrou aqui. Ah, não, claro que eu... Lógico, hoje a gente conversa por rede social, mais, até porque a maioria dos jogadores não moram na capital, o Silas mora em Valinhos, o Vizoli mora aqui em São Paulo, o Teumenta que mora aqui também porque é treinador das categorias de base de São Paulo. Tangerina, dessa época? Tangerina já veio profissional, né? Muito pouco, assim, não daquela turma toda que eu peguei de juvenil juniores ali, eu converso com muito pouco. O Popeye, que faleceu no mês passado, né, de câncer, eu tinha muito contato com ele pelo WhatsApp, ele é de Santa Rita. Muitos poucos, assim, que remanescentes que eu converso pelo WhatsApp. Sabe que eu conversei com... Falando de básicas, que eu conversei com o ex-zagueiro do Corinthians, que eu não vou declinar o nome aqui, porque ele, inclusive, está lá dentro do clube, e ele me disse o seguinte, ele está falando dessa molecada de hoje em dia, né? Porque muita gente diz que o jogador de futebol hoje, ele não tem mais aquela vibração, aquela fome, aquela dedicação para jogar bola. E esse zagueiro falou para mim assim, olha, pensa o seguinte, na época, anteriormente, na sua época, por exemplo, cara, é o que você falou, para você jogar no time profissional, para você conseguir um contrato bom, para você vislumbrar ser chamado para a seleção, para você imaginar ser negociado para o exterior, era um trabalho desgraçado. Tinha que ser bom mesmo. Você tinha que se matar. Ah, e hoje está tido enganador. E você conseguia isso, né, Miller? Sei lá, com 18, 19 anos, talvez um contrato bacaninha. Se você fosse top, igual você foi. Hoje em dia, tem moleque com 8, 9 anos de idade, no futsal, que já tem patrocínio de material esportivo. Já ganha chuteira, ganha não sei o quê, ganha uma ajuda de custo. Aí com 12, 13 anos, já tem uma ajuda de custo de 5, 6, 7, 8 mil, tal. E aí com 15, 16 anos, já vai para o Real Madrid, já está negociado. Aí com 18, vai para lá, com 19. Tudo chegou muito cedo, na visão desse ex-zagueiro. Então ele diz que a molecada não tem mais pretensão. eles conquistam tudo muito rápido. Você acha que tem a ver isso? Olha, é claro que o futebol mudou em relação ao passado, com certeza, né? Ele mudou para melhor fora de campo e pior dentro de campo. Para pior dentro de campo. Hoje não dá para ser diferente, né? O futebol virou um negócio, com a extinção do passe, lá de trás, está a lei Pelé, com a extinção do passe. Final dos anos 90, né? Exatamente. Hoje os jogadores, eles são 100% detêm os seus direitos federativos, econômicos. Então o que acontece? A mentalidade do jogador também mudou, né? Antes essa ordem cronológica era normal, né? Categoria de base, profissional do time, do clube que você estava disputando, seleção brasileira, e depois fora do país. Hoje não, da base para fora do país. Nem tinha tanto fora do país, né, Miller? Tinha grandes craques que, assim, você tinha que ser muito pica mesmo para ir para fora do país, né? Sim. O que eu estou te dizendo, essa ordem cronológica era normal antigamente. Hoje não. Hoje a ordem cronológica é base Europa. Porque a mentalidade mudou e com a extinção do passe, a figura do empresário, hoje ele é muito patente, muito presente na vida do jogador de futebol. Então eu não recrimino. Eu acho, para mim, eu acho normal. O futebol mudou. mudou totalmente, né? E hoje o jogador tem esse pensamento, né? Essa linha de raciocínio. É claro que tem raríssimas ou algumas exceções que você pega desde os 12 anos de idade e investe no jogador e ele se torna um grande jogador. Já aconteceu com o Neymar, com o Gabigol, né? No Santos. Ele ficou bem molecote mesmo. Então, quando você vê um jogador assim, Gabriel Jesus, dá para investir, beleza, né? Mas nem todos dá para você fazer esse investimento. E sem falsa modéstia, hoje, se fosse hoje, com tudo isso aí que tem esses empresários aí, que são o monopólio, né? Dos empresários. O menininho, o Luiz Antônio Miller lá, pequenininho lá, surgindo hoje, como é que seria hoje? Como é que você... Você já parou para pensar? Como é que seria assim? Você que era um foguete na base, você já teria sido vendido faz tempo para o exterior também? Com o atual momento do futebol, que é assim, e não dá para a gente competir com a moeda internacional, com certeza, não só eu, né? Os meus contemporâneos, Careca, Silas, Bebeto, Romário, etc. Quer dizer, todos que se estivessem jogando hoje, com 13, 12, 13, 14 anos, já estariam fora do país há muito tempo. Até porque, De Paula, se você parar para pensar, Real Madrid, certo? Tem lá o Rodrigo, o Vinícius Júnior. Careca e Miller, não é um milhão de vezes? Não, não, pelo amor de Deus. Não, peraí. Aí você está, né, Cascão? O patamar, se a prateleira é... Olha, mas sabe o que eu sempre falo isso? Eu falo até na televisão isso, né? E eu não posso, né? A mudança geográfica não pode mudar meu pensamento, né? Eu acho, Cascão, a gente não pode comparar. É comparar com o Fardia, não dá. Como é que você vai comparar algum jogador de hoje com o Zico? Como é que você vai se comparar algum jogador de hoje com o Romário? Como é que você vai comparar algum jogador de hoje com os do passado, em outras palavras? Não dá pra comparar. O futebol mudou totalmente. Eu disse, o futebol mudou pra melhor fora de campo e pra pior dentro de campo. Pra melhor fora de campo, porque hoje o jogador de time grande, ele é mais bem remunerado. Beleza, não vejo nada de mais. Ele é uma empresa, né? Nada de errado, exatamente. Ele tem um staff. Uma empresa. Isso é muito legal. Tem uma estrutura por trás dele, a de família, a de empresário, etc. Mas mudou pra pior dentro de campo, porque a qualidade técnica não existe mais. Mas por quê? Aí já é uma série de coisas, né? A base que não produz mais como antigamente, né? Na minha época, eu subi e subiram mais 10 no mesmo ano. Apesar que eu subi em 84. Em 85, uns 10, 11 da base subiram pro profissional. Mas você acha que não surge mais? O treinador não sabe trabalhar? Ou o olheiro tá preguiçoso? É tudo isso aí. Veja bem. Não pode ser um privilégio só do Palmeiras de revelar grandes jogadores. 3, 4, 5 por aí. Pois é, Estevam. Acredito, Cascão, que o clube grande ele não pode comprar jogador pra base. Eu já penso assim. Então, o Corinthians tá lascado. Mas ninguém faz. Eu tô dizendo que o clube grande. Já deram 50 no clube desse ano. O clube grande, geral, qualquer clube grande, com a estrutura que tem de base hoje, os clubes grandes hoje a estrutura de base é muito boa. Ele tem que... E profissionais bons. Então, ele tem que exigir dos profissionais, né? Do staff lá da base revelar grandes jogadores. Ó, não vou comprar ninguém. Vocês se viram aí pra revelar jogador mínimo 3 por ano. No mínimo, no caso. Então, acho que... Aí ocupa a base, né? Quem trabalha na base. Tem que revelar jogador. Comprar é fácil. Comprar é fácil. Eu compro 3 jogadores pra estourar aqui no São Paulo, no Palmeiras, no Flamengo que seja. Aí... Você acha que muito disso também pode ser corrupção na base? Mãe, eu não posso falar sobre isso porque... Não, não. Mas é que, assim, a gente sabe. Não vamos falar especificamente de ninguém. Mas a gente sabe que tem muito cara dirigente de base que cobra dinheiro de pai de jogador. E, às vezes, passa o menino que é mais fraco. Olha, o que um clube grande não pode fazer é terceirizar a sua base, né? Terceirizar aí já é um monte de coisa. Eu acho que tem que ser... A base, todo mundo sabe, é o futuro do clube, né? Um bom futuro, né? Haja visto aí o Estevam, né? O Hendrick. Então, acho que o que o Palmeiras faz antigamente se fazia muito, 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 muito e se dava pouco valor também às categorias de base, né? Você pode ver que o Palmeiras, desde o Gabriel Jesus, aí que houve um despertar, né? Pra se olhar melhor pra base, com um olhar diferente. E depois do Gabriel Jesus veio o Hendrick e o Estevam. Corinthians, Flamengo. Flamengo, puxa vida. O Flamengo, do ano retrasado passado, ele fez mais de 300 milhões só em venda de jogador da base. Isso é merda do Flamengo. Eu acho legal isso. Então, acho que o clube grande não se terceiriza a base. Investe na base pra poder colher seus fluxos. A Luísa Coupietir se lembra, fala assim, antigamente, nessa nossa época aí, a depressão era melancolia. Ah, esse menininho tá melancólico. Você sabe melhor que... Vai, Corinthians! Ah, o Lutro do Vimeiro! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!